Na natação, Marcos Leandro, você! Momento especial para o Thiago Pereira, para a torcida brasileira, com essa medalha de bronze. Na final masculina dos 200 metros peito, Thiago passa a ser o brasileiro com o maior número de medalhas conquistadas em Pan-Americanos. Parabéns, Thiago Pereira! Ali, se virando para a torcida, sendo cumprimentado, e o medalhista de ouro da prova. Que prova bacana, sensacional para o Brasil. Outro brasileiro, outro Thiago, é o Thiago Simon. A medalha de prata ficou com o Richard Funk e Marcelo Romano. O Thiago Pereira, que venceu essa prova em 2007, foi bronze em 2011, agora repete o bronze em 2015. E o Thiago Simon, que estabeleceu um novo recorde Pan-Americano, Marcos. Recebendo a medalha, o Richard Funk.